Cê tá chorando porque, ontem a noite não teve resposta A escola da vida é difícil passar, eu sei No fim tudo isso é uma prova, onde esforçado vence o talentoso Onde a humildade vence o orgulhoso Não desmerece ninguém, não vai pro ninguém Abraça as ideias do outro, Deus ouve as minhas preces Corre o tempo pra que mais um dia se compete Que perdoe e guarde a vida desses moleque Nós pode tá pesada, a humildade prevalece Mundo é roda gigante, os pequenos também cresce E alguns amigos meus, que vinha na palma da mão Pra incentivar o meu som Um dia chega a minha vez, sem pressa na cautela Um passo de cada vez, um passo de cada vez Era só eu e Deus, e alguns amigos meus Que vinha na palma da mão, pra incentivar o meu som Um dia chega a minha vez, sem pressa na cautela Um passo de cada vez, um passo de cada vez Cê tá chorando por quê? Ontem à noite não teve resposta A escola da vida é difícil passar, eu sei No fim tudo isso é uma prova Onde esforçado vence o talentoso Onde a humildade vence o orgulhoso Não desmerece ninguém, não vai pro ninguém Não abraça as ideias dos outros Deus ouve as minhas preces Corre o tempo pra que mais um dia se compete Que perdoe e guarde a vida desses moleque Nós pode tá pesada, a humildade prevalece Mundo é roda gigante, os pequenos também cresce E alguns amigos meus Que vinha na palma da mão, pra incentivar o meu som Um dia chega a minha vez, sem pressa na cautela Um passo de cada vez, um passo de cada vez Era só eu e Deus, e alguns amigos meus Que vinha na palma da mão, pra incentivar o meu som Um dia chega a minha vez, sem pressa na cautela Um passo de cada vez Um passo de cada vez Aê, DJ Pedro Maestro Aê, DJ Pedro Maestro Cê tá chorando por quê? Ontem à noite não teve resposta A escola da vida é difícil passar Eu sei, no fim tudo isso é uma prova Onde o esforçado vem esse talentoso Onde a humildade vem... Onde a humildade vem esse talentoso A família quer que eu te tramites